Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado e por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando no novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando no mapa as fontes queridas. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo. Eu faço bem. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquilo que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. Eu estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sustentido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado no que sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer, perfeitado. Eu sou bem-sucedido quando eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu tenho que fazer, perfeitado. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu passo tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os meus objetivos, porque eu abrindo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Onde sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquilo que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. Eu estou sempre pensando no outro jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente corretivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu hajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que fio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que fio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de vida. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo, faço bem. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas humanidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo, facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontecem. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que fio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu estou aprendendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. O que sou eu que me torna a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na minha vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu passo agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Eu sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, pois sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado ou determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. Eu estou sempre pensando no jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fãs de mim. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. O que sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando nos altos pontos de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu acho nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo, eu faço o mesmo Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquilo que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado e por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo Eu estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de vida Eu sou alta no produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado e por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido onde eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado, determinado Sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquilo que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado e por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando no novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquilo que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquilo que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Sou eu que criou a minha dor Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que frio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Mas sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando no jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo Eu faço bem Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou considerado Eu sou considerado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer E ter rápido Eu sou bem-sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero Tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado Determinado O que sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado Eu sou disciplinado e determinado Sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquilo que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Eu sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu passo agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando no jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado E por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquilo que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado E sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou empreendedor Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado Eu sou determinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito De alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado E determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa Eu faço agora Eu sou motivado E adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer Bem rápido Eu sou bem sucedido Porque eu ajo nas oportunidades Assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado Por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou parte do que eu quero Eu sou algo que você quer Eu sou ser capazes do que eu sou Eu sou capaz do que eu sou Eu sou um olhar Eu sou parte do que eu tenho Eu sou uma coisa que eu tenho Eu sou um olhar